E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez trazendo o Mass Effect com dicas para começar o jogo bem, aproveitando que o jogo agora está no Game Pass e você vai poder jogá-lo. Então bora lá, antes de mais nada deixa aquele likezão, aquele comentário para ajudar na divulgação do vídeo e se você gostar do canal e quiser apoiar o canal diretamente, dá uma olhadinha no primeiro comentário do vídeo que você vai ajudar e eu vou ficar muito feliz. Então bora lá. A primeira dica é para você saber para que serve a opção de você escolher o seu passado dentro do jogo. Aqui a gente vai ter três passados de certa forma, Spacer, Colonist e Earthborn. Spacer é um dos únicos passados onde a mãe do Shepard está viva ainda e vai ter uma missão especial relacionada a isso e Colonist e Earthborn é para você ter uma missão especial onde você vai ganhar mais XP e mais recompensa. É para isso que serve essas opções. Uma coisa interessante aqui em Mass Effect é que você pode definir mais ou menos na criação do personagem se o seu personagem vai ser bonzinho ou se ele vai ser meio maldoso. No caso aqui, a gente tem essas três opções de reconstrução. Se a gente escolher a solo survivor, ele vai ser neutro. War Hero é o lado mais bonzinho, onde a gente vai ficar mais do lado da aliança de Paragon e Ruthless é onde a gente vai ficar do lado mais da aliança de Renegade, que é o lado mais maldoso do jogo de certa forma. Isso vai influenciar diretamente nas opções de diálogo que vão aparecer ao decorrer do jogo para você. E aqui nas habilidades, a gente tem Charm e Intimidate, que estão relacionados diretamente ao lado bom e ao lado ruim. Charm é o lado bom e Intimidate, obviamente, é o lado ruim. Só para ficar claro para quando você for opar. E aqui nas classes, escolha com atenção, porque não tem como você mudar elas durante o game. Isso é uma informação importante que eu, pelo menos, gosto de saber antes de começar qualquer RPG. Aqui a gente tem a classe de Soldier, que é a classe de armas normal, que não usa tanta técnica, tanta magia, entre aspas, eletrônica e etc. A gente tem o Engenheiro, que é mais baseado no lado eletrônico do jogo. A gente tem aqui o Adept, que é basicamente, entre aspas, o mago do game, onde a gente usa várias habilidades de invasão e etc. A gente tem o Infiltrator, que mistura o Engenheiro com armas, para a gente poder combar as habilidades. Aqui a gente tem o Sentinel, que mistura o Adept, que é aquelas habilidades de combate com a eletrônica. E a gente tem o Vanguard, que mistura as habilidades de combate com as armas em si. Não é algo tão complexo, mas as melhores classes para você jogar na dificuldade mais alta do game é Sentinel e Vanguard. Porque a gente tem uma boa mistura do Adept, que tem um bônus de dano de curta distância, com o Engenheiro, que tem várias habilidades de defesa, facilitando muito as dificuldades mais altas. Agora uma dica das habilidades é sempre upa ela no manual. Escolha direitinho as habilidades que você quer para a sua build, para você buildar o máximo e deixar o mais forte possível. Porque se você deixar no automático, o jogo vai definir por ele o que é melhor para você. Então é melhor você fazer isso por você mesmo. Aí você lê com calma para poder deixar a sua build redondinha do jeito que você gosta e não esqueça de upar as habilidades do seu grupo. Mas Effect trabalha no mesmo esquema de Dragon Age. Tem um grupinho onde você pode balancear e escolher os personagens que estão no grupo. Fazer um grupo mais focado em defesa, um grupo mais focado em magia, um grupo mais focado em habilidade, em arma, etc. Para você balancear do jeito que você quer. Então sempre escolha o seu grupo com cautela para poder fazer uma combinação de personagens o mais forte possível. Assim facilitando obviamente a sua vida. E aqui tem uma barra também mostrando como que seu grupo está. Se ele está mais focado em combate, se ele está mais focado em tech ou em bionic. O que vai facilitar você entender o que está acontecendo e talvez ajustar do jeito que você quer. Agora a dica de gameplay é use e abuse das coberturas do jogo. Como todo jogo da sua época, a bala, o tiro, ele pega onde está a mira e não onde está a arma. Isso vai te ajudar muito nas dificuldades mais altas do jogo. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer em algum jogo de terceira pessoa. Hoje em dia o tiro bate na pedra ou tem algum bloqueio de atirar. Mas como o jogo é um pouquinho mais antigo, você pode usufruir dessa mecânica antiga. Agora uma última dica é que todas as suas escolhas feitas no Mass Effect 1 vão influenciar diretamente em todos os outros Mass Effects. Uma escolha que você fez no 1 pode influenciar diretamente o acontecimento no 3. Isso é muito legal. É um negócio que é bem difícil você encontrar hoje em dia, mas Mass Effect traz isso com uma maestria bem bacana. Dragon Age também traz isso muito bem. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Vamos curtir aí Mass Effect que está no Game Pass. Vamos aproveitar aí esse universo tão magnífico. E é isso. Até a próxima. Valeu!